E foi isso aqui nesse vídeo, quero falar com vocês sobre um jogador que chegou ao Cruzeiro vindo de empréstimo da equipe do Azuris que pertence ao Marcelo, tá? Enfim, jogador que já estava treinando aqui na Toca da Raposa, inclusive já já tinha postado uma foto com ele nas redes sociais E assim, muitos pensaram se o jogador viria ou não para o Cruzeiro e foi o que aconteceu Empréstimo até dezembro de 2023, com o Cruzeiro pagando os 100% dos seus vencimentos E assim, se o Cruzeiro quiser ficar com o jogador depois desse empréstimo, terá um valor já fixado que ainda não foi divulgado nesse momento Informação confirmada aí pelo próprio Samuel Venanço, que trouxe essa notícia ainda no final de semana Enfim, jogador que o Paulo Pesolano gostou, ponta esquerda, 21 anos de idade, vamos ver quando ele vai ter condições de quem sabe fazer a sua estreia Eu achei um bom nome, atleta que já teve passagens na base do Atlético Paranaense, por isso que ele tem essa boa relação com o Jajá E também pelo Grêmio no ano passado, na equipe de base, com 27 jogos, 3 gols marcados e 3 assistências Números razoáveis pela equipe B do Grêmio, a equipe sub-23 no ano passado Ele estava jogando na equipe do Azuris, onde por lá, somando todas as temporadas, ele fez 22 partidas Com 1 gol e 2 assistências e estava emprestado a uma equipe dos Emirados Árabes Ficou apenas 6 meses por lá, onde de acordo com algumas informações, mas não tenho certeza se esses números são oficiais Ele fez 3 gols e deu uma assistência lá nos Emirados Então assim, é interessante porque o Marcelo tem o time dele aqui no Brasil, o Azuris E emprestando o jogador aqui para o Cruzeiro, o Ronaldo, sem dúvidas os dois têm uma boa relação Já até foi especulado na Espanha de que quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, o Marcelo poderia defender o clube Mas se não for para jogar, pelo menos tendo uma parceria com o Marcelo, poderia ser bem interessante para ambas as partes Porque o Ronaldo tem o Valadori, o Cruzeiro, e o Marcelo tem o Azuris, do interior do Paraná E também tem o Mafra, lá da segunda divisão do futebol de Portugal E o Marcelo tem interesse de comprar um time tradicional aqui no Brasil Tanto que ele foi muito especulado como um dos possíveis compradores do Santa Cruz Acabou não acontecendo esse negócio, que poderia ser na casa dos 200 a 300 milhões de reais em junho desse ano E ele tem o interesse de comprar um time no Brasil, quem sabe, se ele pudesse comprar um percentual do Cruzeiro Até porque o Ronaldo tem esse interesse de vender Mas eu vejo que o Marcelo, por ter os dois times, o Mafra e o Azuris, ele comanda 100% das ações Eu não acho que ele tem o interesse de comprar apenas um percentual, sem poder trabalhar no dia a dia do clube Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários O que você achou dessa parceria entre o Marcelo e o Ronaldo Que possa ser algo bem duradouro, até mesmo pensando em jogadores da base Que tem vários jogadores que surgiram como promessa na base do Azuris Já despertando o interesse de alguns outros times do futebol brasileiro